Música Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar mais informações sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba como sabemos aí recentemente nesse mês de dezembro saiu o último trailer oficial do anime trazendo várias, várias novidades mas antes de mais nada galera para você deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes galera na descrição vou deixar aí meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky tudo junto toda vez que sai um vídeo no canal eu posto no Instagram e meu Instagram pessoal arroba underline Gleison Rodrigues e abaixo também o meu grupo do Whatsapp do canal do Bucky Oficial temos 5 grupos aí no canal para vocês falarem sobre animes fazer amigos e também divulgar o seu conteúdo taco, o seu conteúdo nerd. Galera minha meta para esse mês de dezembro bater 50 mil inscritos eu conto com a ajuda óbvia de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera como vimos aí o último trailer da terceira temporada de Demon Slayer vimos várias coisas aí em relação a esse anime Bucky o que? Como eu disse para vocês galera que são os protagonistas da terceira temporada Muitiro Tokito o Hashira aí da névoa Mitsuri Kanoji a Hashira do amor Genia Shinazugawa aí o caçador com habilidade especial irmão de Sanemi Shinazugawa o Hashira do vento temos Tanjiro Kamado aí e a sua irmã Nezuko Kamado e como eu disse para vocês galera Zenitsu e Inosuke estarão em missão separados é isso mesmo eles não irão aparecer teoricamente aí na terceira temporada acredito que só no começo e aí nos demais episódios eles não irão aparecer eles irão aí para uma missão solo e principalmente Zenitsu aí é um ponto chave para essa terceira temporada não aí para o decorrer mas para o início dela que vamos ver e depois aí o final que o protagonista aí Zenitsu em sua história ele vai estar elevando bastante e vocês vão perceber a diferença de Zenitsu que vimos na segunda temporada e que vamos ver aí no final da terceira temporada ou então a quarta temporada ou a terceira temporada segunda parte enfim Zenitsu ele vai ser um ponto chave aí de crescimento quando ele se afasta aí dos seus amigos outra situação que não foi revelada mas aí que todos nós sabemos até eu comento com vocês aí galera no caso é que teremos duas luas superiores Ryoko a lua superior de número 5 e Han Tengo a lua superior de nível 4 serão os antagonistas aí dessa terceira temporada e como eu disse para vocês galera a terceira temporada só contará aí com um arco Bucky qual arco é esse? o arco da Vila dos Ferreiros Bucky pode falar para mim qual será o próximo arco depois do arco da Vila dos Ferreiros? é simples galera é o arco do treinamento dos Hashiras é um arco bastante importante aí se eu não me engano galera esse arco ele teve aproximadamente uns 5 capítulos aí no máximo no mangá mas é um arco bastante importante aí para os crescimentos de todos os caçadores de demônios e que muitas pessoas não sabem galera aí que o final da segunda temporada ele estava dando início a reunião das luas superiores e como sabemos galera o lançamento oficial será em abril de 2023 mas em fevereiro galera lembrando em fevereiro lá no Japão e em alguns países mas principalmente no Japão teremos os dois últimos episódios em filme da segunda temporada que é o arco do Distrito do Entretenimento mais o episódio da terceira temporada o primeiro episódio da terceira temporada galera quem vai esperar até abril não vai esperar vai assistir em fevereiro e como eu sempre faço aqui galera nos meus vídeos aqui galera no meu canal eu sempre trago para vocês em primeira mão assim como eu trouxe o filme aí de Demon Slayer o Mujitrem eu vou trazer também aí o primeiro episódio da terceira temporada e em fevereiro mesmo galera isso eu prometo a vocês já estou aí pesquisando como posso estar trazendo para vocês e quando for em fevereiro eu vou trazer para todos vocês o primeiro episódio da terceira temporada vai ser um filme acredito eu que vai ser bastante atraente acredito que eles não vão trabalhar muito nos detalhes como eles trabalharam aí no Mujitrem será um aí um digamos eles vão juntar os dois últimos episódios e acrescentar o terceiro episódio o primeiro episódio na verdade da terceira temporada e vai ser mais uma ligação entre os episódios eles não vão fazer aí um filme como o Mujitrem eu acredito ou se eles fizerem vai ser melhor ainda que vai ser bem mais adaptado e quando for em abril teremos aí no caso é o primeiro episódio já visto mas teremos oficialmente aí digamos a abertura da terceira temporada com o episódio aí o primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer como eu disse para vocês galera a segunda temporada terminou aí dando início basicamente a reunião das luas superiores e a terceira temporada vai iniciar acredito que o primeiro episódio galera quase todo ele aí vai estar mostrando a reunião das luas superiores então metade do episódio vai ser aí a reunião das luas superiores galera que muitas pessoas estão aguardando ansiosamente a isso porque a primeira temporada ela terminou com a reunião das luas inferiores e a segunda temporada terminou aí com quase o início da reunião das luas superiores então assim já estamos entrando no ápice e no momento final aí da série de Demon Slayer e se você galera não quer perder mais nenhuma novidade sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba é simples é só deixar seu like e se inscrever aqui no canal do Bucky é sério galera não se esqueça de inscrever porque quando for em viveireiro eu vou trazer aí o primeiro episódio da terceira temporada antecipadamente para todos vocês beleza? antes de encerrar eu quero mandar aí um salve para as pessoas comentando no último vídeo duas pessoas aqui o Raul Loser e também o PK um salve e um abraço para todos vocês se vocês querem salve galera é simples é só aí deixar qualquer comentário e depois a hashtag canal do Bucky ou melhor galera me fala aí qual protagonista da terceira temporada vocês querem ver em ação eu particularmente galera sou muito fã do Mentiro Tokito um personagem na terceira temporada que eu aposto todas as minhas fichas estou muito ansioso para ver esse personagem em ação beleza galera o vídeo de hoje foi esse espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Bucky até o próximo vídeo e tchau tchau